Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Ana e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou aprendendo a fazer lettering em casa nessas férias antes das aulas começarem. Bora para o vídeo! Essa postila de lettering eu peguei no Google, eu digitei a postila de lettering grátis para imprimir, apareceram várias, mas essa aí foi a que eu mais gostei, foi a mais completinha que eu achei, a mais detalhadinha, que tinha todas as letras, tinha palavras para a gente poder treinar e lettering, gente, é treino, não tem jeito, você não nasce sabendo. Eu tenho muita dificuldade em fazer o lettering pelo seguinte motivo, eu tenho muita força na mão na hora de escrever e lettering não é força, é jeito, você desce grosso e sobe fino, então eu tive muita dificuldade e essa postila já me ajudou bastante, mas gente, é igual eu digo para vocês, e se vocês forem procurar outros vídeos de passo a passo, é isso que elas vão dizer. É treino, é prática, você não nasce sabendo. Eu costumo fazer títulos mais simples de marca textos, mas porque realmente eu não sei fazer lettering, mas agora decidi aprender, quero entrar na faculdade agora sabendo fazer lettering, e eu estou treinando bastante para poder conseguir. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é que para você fazer um título bonito, você não precisa de lettering. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal, mostrando o jeito de títulos lindos sem você saber lettering. Eu passei a minha escola toda, a fase da minha escola toda, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e ensino médio sem saber fazer. E gente, está tudo bem, eu também sou apaixonada nos outros títulos, mas eu realmente quis aprender a fazer para dar uma inovada, quero um caderno um pouco diferente para a faculdade agora. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, falando um pouquinho da faculdade, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Gente, e simplesmente, essa apostila é fantástica, ela já me ajudou muito. Nessa primeira folha, eu tive mais dificuldade, demorei mais a fazer, estava com a mão bem forte ainda, bem pesada. Só que eu fui fazendo, eu estava fazendo o seguinte, fazia uma folha do alfabeto que tinha, e depois eu ia treinando sozinha em uma outra folha, para ver como que eu estava me saindo sem o modelo por trás, né? Sem a letra para me contornar por trás. E assim eu fui treinando. Gente, eu fiquei, nesse dia que eu gravei o vídeo, eu fiquei umas 4 ou 5 horas fazendo o lettering sem parar. E vocês podem ver que do início do vídeo para o final do vídeo, a minha evolução é só de ter treinado o lettering com a apostila, e com a folha normal, branca mesmo, com os movimentos de sobe e desce, tentando imitar algumas letras. E eu também fiz o meu lettering com a canetinha Bicolor da Faber-Castell, mas você pode usar outras, você pode usar estabilo, você pode usar brush pen, mas eu não tinha, a única que eu tinha para fazer o lettering para poder treinar eram essas da Faber-Castell Bicolor, e foram elas que eu usei. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, é que quando vocês estiverem treinando, pode ser que de primeira esse lettering vai ficar horrível que nem o meu estava ficando. Gente, meus primeiros, como vocês podem ver, eles ficaram meio quadrados, a letra não ficou com o contorno certinho, às vezes até com o modelo da apostila eu estava saindo fora, porque como eu disse para vocês, eu estava com dificuldade concernente a pressão de como segurar a caneta. Mas gente, é treino, você não pode desistir, mesmo se os seus primeiros não ficarem tão bonitinhos assim. A minha junção das letras, tipo de escrever uma letra grudada com a outra, vamos dizer assim, de primeira também foi muito ruim, ficou horrível, só que eu estou treinando. Meu lettering ainda não está 100% do jeito que eu queria, ainda estou longe disso, só que com a prática eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar a perfeição e fazer um lettering em que eu acho assim maravilhoso, as letras redondinhas, as letras todas juntinhas bem bonitas. Eu não mostrei para vocês eu fazendo a folha inteira do alfabeto, porque senão ia ficar bem cansativo. Eu decidi fazer isso só com a primeira folha para vocês verem mesmo como que eu estava fazendo, porque senão ia ficar um vídeo muito repetitivo, muito cansativo. E como eu disse para vocês, não tem muito segredo para fazer o lettering, é treinando. A dica que eu dou para vocês, que foi, que é o que está me ajudando inclusive até hoje, é treinar tipo umas cobrinhas, subindo grosso, descendo fino, tipo fazendo um monte de montainhas na folha mesmo. Você pega uma folha A4 e faz isso na folha inteira, tá? Que é um processo bem repetitivo e até mesmo chatinho, só que é assim que você vai aprender a fazer seu lettering, para ele ficar redondinho, bonitinho, você conseguir juntar as letras e fazer um título super bonito, super organizado para deixar seu caderno cada vez mais bonito. E me contem aqui nos comentários se vocês querem ver minha evolução de lettering aqui no canal, se vocês querem mais vídeos de eu dando dicas para vocês e até mesmo mostrando passo a passo como eu faço. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, eu também posso fazer vídeos pequenos para o Instagram ou postar nos stories, mostrar para vocês mais de pertinho como que está sendo essa minha evolução. Eu confesso que eu vou amar fazer isso. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês também muito importante, se caso nesse momento você não tenha condições de imprimir essa postila ou qualquer outra, por N motivos, não tem problema. Tem como você fazer lettering sem apostila, sem modelo nenhum. Você só seguindo traçados que você pode pesquisar no Google, você pode achar até mesmo aqui no YouTube, traçados que você pode fazer em folha branca, a quatro mesmo. Então, a apostila, você ter uma apostila não é desculpa para você não aprender a fazer lettering, caso essa seja a sua vontade. Como eu disse para vocês, não mostrei eu fazendo todas as letras, senão o vídeo ia ficar muito grande e repetitivo. Mas aí estou mostrando para vocês um pouquinho do que eu treinei nesse dia, das letras que eu treinei nesse dia. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho para contar um pouquinho da minha experiência. Então, é isso, um beijo e até a próxima. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado.